Durante 45 minutos, um gigantesco enxame de gafanhotos de 15 quilômetros de extensão atravessa a Rodovia Nacional 7 de Madagascar. A estrada é popular entre os turistas que vêm em busca das belas paisagens. Mas hoje, quem passou por aqui observou um desastre natural que já dizimou metade das plantações da ilha. Isso pode criar danos enormes. Eles comem os pastos e também todos os arrozais e cultivos de milho que estão em período de colheita. De acordo com os especialistas, existe atualmente uma centena de enxames em Madagascar, formados por cerca de 500 bilhões de gafanhotos. E eles consomem cerca de 100 mil toneladas de vegetação todos os dias. Já temos uma pequena quantidade de arroz e poucas pessoas têm mais de 10 hectares de plantações. Depois da passagem dos gafanhotos, não há mais nada para as mulheres e crianças comerem. Nem o gado tem o que pastar. Desde que os gafanhotos chegaram, não temos mais nada. Madagascar foi atingida pelo ciclone Uruna em fevereiro e as enchentes criaram um ambiente perfeito para os insetos procriarem. As autoridades tentaram matá-los, mas os enxames eram simplesmente grandes demais. As medidas tomadas não foram suficientes, ao ponto que chegamos a uma invasão de gafanhotos. Em um dia, contamos cinco enxames em um trajeto de 20 quilômetros. É realmente muito grave. Toda a população malgaste está sendo afetada agora. A Madagascar está à espera de 40 milhões de dólares em ajuda financeira para um plano de emergência de três anos. Mas os doadores ainda não liberaram a verba. O maior problema que temos aqui é a falta de dinheiro. Não podemos comprar pesticida, não podemos pagar pelo combustível e os agentes de campo não podem fazer o trabalho deles. Enquanto não trabalhamos, os agricultores sofrem e os gafanhotos se multiplicam. Os gafanhotos já destruíram metade dos campos de arroz do país, alimento básico para o povo de Madagascar. As autoridades apelam para que a ajuda seja liberada rapidamente antes que a população comece a passar fome. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.